Wheel 4D Caraca, o Shaquille O'Neal Ah, que legal que tem No loading tem Tipo um jornalzinho Bora lá, 100% Então galera Eu tenho que avisar pra vocês que eu não sou bom, tá Em jogos de basquete Então Vamos ver o que é que vira aqui, né Passar vergonha aqui Eu quis trazer pro canal pra mostrar como é que tá o jogo Como é que tá os gráficos, pra quem joga Eu gosto muito de jogar basquete, galera Quando eu era mais novo, uns 13, 14 anos Jogava muito mesmo 14, 15 anos Mas depois eu parei E comecei a jogar mais futsal mesmo Porque é mais fácil de encontrar gente que joga Mas eu tenho uma grande paixão Pro basquete Não acompanham, tá A NBA Quando tem Quando tem jogos grandes Eu assisto Mas não acompanho o campeonato não Gostaria Minha Boozer Ó Bryant, 3 pontos, tá Perdi Ah, moleque Pô, tá Parece muito bem feito Com o Bryant, cara Cara, eu sou muito ruim, galera Não sei marcar, tá Ó lá Nossa Vou levar uma pisa nisso aqui Vocês vão ver Eu fico em dúvida Toda vez se eu troco de jogador Pra ir lá marcar Ou se eu fico no cara que eu tô Bora É Uh Ah não Uh Isso Cara, olha os gráficos Tá muito bem feito, cara Tá louco Eu ia deixar o replay Mas não Deixava mais fluido, né Se quiser ver o replay Volta aí Volta no No player Não, não, não Ah, não deixa, cara Assim fica easy Olha que cara Tatuagem, velho Colby Será que Colby é o Ó, deixa eu ver Se o bicho Ô Sai É, Brian A A narração é bem legal Os caras comentando Parece que eu tô achando um jogo Da NBA mesmo Não Isso Ah não Eu queria ter enterrado Pô O cara faz todas, mano Só vou passar a bola pra ele agora Tô nem aí O cara não erra Eu não sei se vocês viram Mas tem um timerzinho No pé Que isso é uma coisa nova Do NBA 15 Tipo Eu vou mostrar quando eu pegar a bola Erra, erra Isso Olha lá, ó Tem a barra branca Que eu acho que é a fadiga E Do lado inferior Tem uma transparente Que quando eu arremesso Sobe a barra Olha lá, ó Subiu Amarelo Significa que eu não acertei Foi próximo Pra Pra você acertar 100% Tem que ficar a barrinha verde Ah Isso Sai Isso Bora, Brian Ó, lá errei Então é uma coisa mais manual Os arremessos Tipo Depende muito mais de você Antes eles faziam pela possibilidade Pela porcentagem De acerto do jogador, né Tipo Eles faziam Eles tinham as estatísticas Do jogador na NBA E botavam a estatística no jogo Ele acerta 70% Então no jogo Isso é a mesma coisa Ele ia acertar 70% Boa Toco Bora, Brian Arremessa Isso E agora não É uma coisa mais manual Depende de mim De eu conhecer a barra lá E acertar o verdinho lá Pra meter Isso é legal Vamos ver se eu consigo dominar de alguém Ah, não Olha aqui Vai, o Brian O Brian acerta todas Isso Uou Que isso Cara, olha o suor Vocês viram as gotas do suor Demais Ah, deixa eu ver Ah Roba a bola desse safado Oh, 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 oh Cobertura Eita 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 Ah, não Eu queria fazer um negócio bem bonito É um ponte aérea Mas eu não sei, galera Como faz ponte aérea Ai, ai, ai Eu sabia no 2014 Mas esqueci como é Toca segurando alguma defesa Eu acho Aê Isso aí, time Pô, eu achei que eu ia fazer feio pra caramba Mas Até que Tô 15x4, mano Eu não vou colocar o jogo completo aqui Porque vai demorar demais Eu acho Mas os dois primeiros tempos Vou Bora Safado Arremessa Toca Toca pro Brian Cadê o Brian Oh Cara Muito bem feito Olha aí Steel Leaders Uh 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 Ux Que é isso As mina Quebrando o pescoço Deixa aí o showzinho delas Pra ver Olha lá, olha lá Não sei se vai ter muita música conhecida aí Vai dar um copyright Vou abaixar mais o volume delas Ah, já deu, já deu Tamanho dos caras, mano Cara, só um, só um, mano Só um, vai nele, vai nele Deixa passar não, isso Marca aí, homem a homem Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Três segundos, não arremessa não Ah, errou Que isso Cadê o Bryant? Tiraram o Bryant? Não, mano, não pode Vou ver se esse cara faz daqui Ah, não Achei que ia entrar Não, não Ah, mano O cara enterrou Olha o nome dele, Duncan Quase um Duncan Tava Isso aí Easy Easy, easy Bora Vem, safado Aqui é defesa Defense Defense Oh, oh Não deixa, não Não Ah, não Ah, tá louco O cara voou na minha área, velho Eu vi ele fazendo isso Pô, nem teve replay Foi lindo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fake Troca pra lá Troca pra cá Oh, oh Ah, não foi Terra Isso aí Ah, mano Que isso Olha a bagunça na minha área, cara Que absurdo Olha o cara Olha o cara Olha o cara Não deixa Não deixa Não Ah, sozinho Ah, cara Eu sou muito ruim na marcação, velho Os caras tão chegando Derrota Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Nash Vamos, Nash Nash é o cara do Street Fighter, tá ligado Ó, ó Isso aí Cara, eu sou muito ruim, velho Substituição Vamos lá Já deu dois tempos isso aqui? Bora lá Ah, não O cara pediu tempo Não, Deus não Vamos lá Ó, ó, ó Ó o cara Ó o cara Ó o cara Não deixa Não deixa Ah, aí o Bryant voltou, meu amigo Aí é só nele Aí é só nele Aí Bora, Bryant Aí Aí é só nele, meu velho Aí Ah, não Velho Olha, cara Olha, nossa Cara, tá muito bem feito Que isso Entra Outra Entra Isso Ó, ó Aí, cara Quando eu aprender a jogar melhor, galera Aí eu Posto uns gameplays com Umas enterradas mais da hora, cara Porque Muito feio jogando, cara Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com esse cara Ó, ó Ó, ó Ó Essa foi bonitinha, galera Bonitinha Bonitinha O cara cravou os dois pés no chão E Pral Ah, não Que isso, velho Bah Que vergonha Bora Bryant é de três, mano Brian Bora, Brian Passou Ah, não Ah, não Eu errei o tempo Eu não tô sabendo ainda marcar os tempos no chão Não Isso 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 Ah É, galera Pelo menos uma Ah Toma Ah 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 Pelo menos consegui enterrar uma vez aqui na gameplay, cara Nossa, muito legal Achei que eu nem ia conseguir Ah, agora eu quero aprender a fazer um ponte aérea, cara Que é muito Eu gosto muito Eu acho uma das jogadas mais bonitas no basquete Ponte aérea, velho Pra quem não sabe o que é um ponte aérea É quando, tipo Um cara toca pra você E você enterra no ar, tá ligado No meio do toque Hora de três, velho Uuuuh É o Oscar, mão santa Chua Abri um bocado com isso Boa Não, não deixa Não deixa Zé Cé Ah Toca no Brian No Brian faz Brian faz Ihhh É isso aí galera Eu não vou postar o jogo inteiro Porque vai ser mais do mesmo aí Queria mostrar pra vocês só o jogo Pra vocês estarem ligados como é É... Tá aí NBA 2015 Quem gostou galera Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Favorita aí Falows aí galera Pra vocês Abraço Fus E aí B